Verão, sol, calor, bronzeado e melasma. Quem aí não está desesperado com a piora das manchas durante o verão? Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês de casa sobre essas manchas acastanhadas, principalmente região facial, podendo também acometer a região corporal que desesperam homens e mulheres durante o verão. Não que elas não existam durante o inverno, gente, mas elas pioram durante o verão. Por quê? Porque elas são associadas à fotoexposição. E durante o verão a gente acaba se expondo mais, por mais que segure. Então, assim, o que é muito importante aí para você, paciente de melasma, que está desesperado, saber? O mais importante é você poder ter essa relação médico-paciente estreita, para estar sabendo que se trata de uma doença crônica. Então, o que eu vou te dar não é uma cura, e sim um controle. Isso vai depender de quê? Principalmente de você. Então, não adianta você ter acesso às melhores medicações, aos melhores tratamentos, se você quer tomar sempre aquele solzinho, mesmo que seja o de fim de semana. Isso vai acabar piorando a sua mancha. Você vai ser aquele paciente que vai vir ao meu consultório e falar assim, doutora, eu vim aqui porque eu usei tudo o que você fez o mês inteiro e não melhorei. Então, para a maioria dos pacientes, a gente consegue ainda ter uma certa flexibilidade com a fotoproteção ou com a fotoexposição. Mas para o paciente de melasma, não dá. Você vai ter realmente que adotar aí um novo estilo de vida para a gente poder estar chegando nesse resultado que você deseja. Renata, e o que eu vou ter que fazer para estar chegando nesse resultado? Eu vou te dar agora algumas dicas aí para poder estar melhorando a sua fotoproteção e estar ajudando na sua mancha. Lembrando que eu não estou indicando para você ir na farmácia e comprar nada do que eu vou te falar. O ideal é que você tenha um dermatologista para chamar de seu e que possa te acompanhar nessa caminhada que vai ser eterna. Então, a primeira dica que eu tenho para você aí de casa. Não esfregue o seu rosto. Aqui tem uma toalhinha de papel. As pessoas não têm essa cultura de ter um cuidado. Você tem que se amar até na forma que você enxuga o seu rosto. Porque o melasma está muito relacionado aos vasos também. Não é só melanina. Então, se você pega, tem gente que esfrega, lava e depois esfrega literalmente. Isso já vai gerar agentes pró-inflamatórios para a sua pele. Que vão propiciar o depósito de pigmentos. Que vão piorar a sua mancha. Então, gente, olha como é que você vai secar o seu rosto. Com delicadeza. E os homens também, tá? Não vale só para as mulheres não. Para tudo. Até para passar uma base. Você não vai pegar o pincel e sair esfregando. Você vai com calma. Você vai de forma delicada. E isso vai ajudar o seu melasma. Uma outra coisa muito legal são os reforços orais. De fotoproteção. Então, assim, são comprimidos. Que o seu dermatologista vai estar te prescrevendo. Para te ajudar e deixar a sua pele mais resistente. Mesmo que você tome um solzinho indireto. Porque a gente ainda não virou vampiro, né? Um pouquinho a gente tem que tomar. Não tem como. Mesmo aqui dentro desse estúdio. Dentro da minha sala. Estou tomando sol. E tem também a luz fria. A luz dos computadores. A luz do celular. Isso também ajuda e piora o melasma. Então, esses agentes de via oral podem te ajudar muito. Uma outra coisa super interessante são os fotoprotetores. Fala-se muito em FPS. Ah, porque eu tenho FPS 50. Ah, doutora, eu já uso FPS 100. Isso não quer dizer nada. Se você não tem um hábito de usar a quantidade adequada. Então, tem jeito de usar protetor solar. Não é de qualquer jeito. Ah, eu boto lá e espalho de qualquer jeito. Não, tem uma quantidade, pelo menos uma colher de chá para o rosto. Então, você tem que aplicar de forma homogênea, forma adequada e seguir uma reaplicação rigorosa. Quem tem melasma tem que estar retocando o filtro solar aí. O máximo que você vai ficar são duas, três horas aí. E para o retoque, eu sempre costumo sugerir, principalmente pacientes do sexo feminino, os fotoprotetores em forma de maquiagem. Porque o paciente pergunta, Renata, aí eu estou toda arrumada, estou toda maquiada. Como que eu vou reforçar esse protetor? A gente já tem, ó, protetor. Esse aqui é meio mousse, né? Mas tem em pó, se você tem uma pele mais oleosa. Então, tem vários tipos aí de fotoprotetores que vão poder estar te ajudando. Uma outra coisa muito, muito importante. Renata, eu usei um ácido que o meu dermato passou. Ou mesmo que o seu dermato seja eu. Irritou a minha pele. Suspenda imediatamente o uso da medicação e entre em contato com o seu médico. Gente, médico bom, independente que seja comigo ou com qualquer outra especialidade. É médico que consegue ter relação médico-paciente. Isso inclui você ter acesso direto ao seu médico. Se irritou, se doeu, se está ficando vermelho, entre em contato com o seu médico. Não é normal e pode piorar o seu melasma. Falando em tratamentos no consultório. Renata, o que a gente tem no consultório, né? Durante o verão. Existem os peelings de verão. Então, você não precisa... Ah, então vou deixar... O paciente pensa assim, vou estragar no verão pra consertar no inverno. Nunca vai ter uma resposta legal. Então, você pode sim estar fazendo peelings de verão, microagulhamento com drug delivery, que a gente coloca um rolinho cheio de agulhas, fura, logicamente anestesiado, e depois coloca substâncias que vão te ajudar a estar clareando essa mancha. Entre tantas outras opções, gente, que pode aí... A dermatologia, hoje em dia, é uma vasta especialidade. Eu tenho certeza que mesmo se você... Como vai pro YouTube também, se você é de um... Eu recebo um direct, sou de Fortaleza, sou de São Luís e não sei como tratar. O mais importante do melasma não é se está inverno ou verão. É se você consegue fazer uma fotoproteção adequada pra estar chegando aí no resultado que você deseja. Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês aí de casa de melasma. Não se desesperem. Escolha um dermatologista pra chamar de seu. Se você quer mais dicas de melasma, dermatologia, beleza, saúde e estética, me segue lá no Instagram, Renata Dermato, ou no Facebook Instituto Doutora Renata Fulaneto. Eu volto já já com mais Mosaico pra você aí de casa. Mosaico pra você aí de casa. Mosaico pra você aí de casa.